A tira amiga não tá ligado a soca, né? É que... Ah, tá. Tá? Ficou lá, começou no meu cujoão. Belmiro, ó! Belmiro! Agora eu tinha um parmírito, um pontinho, fazendo pastel pra eles com ele. Eu falei pra minha amiga assim, ai, ele que tivesse deguém, pra mais tarde eu compondo um lar, a carminha, meu Deus. Se não tem celular aqui... Não tenho, só o telefone vai mandar oi. Quando der pipa, meu Deus, custa pegar. Pera, bonita. É que filmagem é ruim, né? Mostra, mas se passar alguma coisa, já... Ele já sabe que passa alguma coisa. Não, o pó ali do... E o pó ali do céu, olha só. A florzinha, eu não, já, ela tá louca, tá assim no caminho, ela faz de mim. Ai, que linda esse lugar. Dois a linda faraí isso. Rio do Cedro, né? É. Comarca de Antunina. É, né? As partes, né? Desculpa, né? Não tem de vontade mesmo. Eu. Eu.